Hummm, famoso o Vicente faz previsões terríveis, complicadas para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Problemas com a justiça e até mesmo morte do ex-presidente. Fala galera, nós somos surpreendidos por uma previsão feita no ano de 2019. Tá lembrado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Claro, muita gente tá, muita gente o ama, muita gente não gosta do ex-presidente, mas segundo o vidente famoso José Acleildo, o ex-presidente Lula vai ter grandes problemas judiciais em 2020. Como assim? Serão complicados, vai ter gente na justiça atrás do presidente querendo cobrar alguma coisa, mas para piorar, José Acleildo diz que o presidente vai ter problemas respiratórios e deve chegar à morte em 2020. Essa previsão foi feita em dezembro de 2019 e agora todo mundo tá comentando. Por quê? Como assim? Problemas respiratórios? José Acleildo já imaginava que problemas como o coronavírus iriam surgir em 2020? Muita gente tá torcendo pra essa previsão dar errada, outras não. E você, acredita no vidente? Ele é famoso, conhecido de muitas celebridades, mora em Brasília, muitos políticos fazem previsões com ele. Ele já foi até pros Estados Unidos, onde sim foi confirmado que ele tem diversos conhecimentos paranormais. Muita gente acredita, muita gente não. Será que Lula vai ter problemas judiciais em 2020? Será que vai chegar à morte? Sim ou não? Qual sua previsão? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal que eu te conto mais. Bloco social. Tchau, tchau.